Olá, terceiro ano! Na nossa aula de língua portuguesa de hoje, daremos início ao nosso módulo 4 e vamos estudar temas como variação linguística e os sons do X. E eu trouxe para vocês nesse vídeo alguns exemplos. Vamos lá iniciar com variação linguística. Língua é a linguagem verbal, oral, escrita, utilizada por um grupo de indivíduos que constituem uma comunidade. Ela é uma construção humana e histórica. É organizada da identidade dos seus usuários. Ela também dá unidade a uma cultura, a uma nação. Uma língua viva é dinâmica e por isso está sujeita a variações. Então é isso que nós iremos observar na nossa aula de hoje, sobre variações linguísticas geográficas e históricas. Eu trouxe aqui para vocês um trecho de uma tirinha da Turma da Mônica, onde nós podemos observar uma variação linguística geográfica, representando o pessoal que mora no interior do Brasil, na zona rural. Olha só aqui no primeiro quadrinho nós temos O que nós podemos observar aqui é a escrita das palavras. E está escrita propositalmente dessa forma para lermos fazendo o sotaque dessa região, que é o sotaque do interior, da zona rural. Então por isso, nesse momento não é considerado errado, quando se tem a intenção de retratar uma variação linguística geográfica. Aqui eu trouxe outro exemplo de gírias faladas em várias partes do Brasil. Temos aqui Bá, Che, que é muito falado no sul, Oxente, Oxi, que é falado no nordeste e no norte, e o Ai e So, que é muito falado na região centro-oeste. Então vocês podem ver que no nosso país tem uma grande variação linguística geográfica. E aqui sobre a variação linguística histórica. Isso quer dizer que ao longo do tempo, a nossa língua veio sofrendo algumas transformações, tanto na forma de falar quanto na forma de escrever as palavras. Aqui temos farmácia popular. A palavra farmácia está escrita com PH para dar o som de F, e não temos aqui o acento agudo, diferente do que ocorre hoje, que é escrito com F e temos o acento agudo no A. Então, variação linguística histórica são as alterações sofridas na língua portuguesa ao longo dos anos. E sobre os sons do X. Vou agora apresentar uma letra diferente, que costuma o som mudar, confundindo muita gente, que é a letrinha X, que pode indicar vários sons. Som de CH, Z, CS e S. E aqui temos alguns exemplos dessas palavras que são escritas com X, mas com vários tipos de som. De S, por exemplo. Texto, explicação, aproximar e máximo. Apesar de escritas com X, apresentam som de S. Do CS, temos saxofone, táxi, boxeador e crucifixo. Sons de Z, exército, exemplo, exercício e existe. E sons de CH, mexerica, caixote, xícara e debaixo. E isso nós vamos concluir mais facilmente com a prática, com a leitura e vamos ver bastante exemplo no nosso livro, quando fizermos os exercícios. Eu espero vocês na nossa aula para a gente desenvolver essa variação linguística e ver quais são os sons do X lá na prática, lendo um texto e formulando frases. Um beijo para vocês e até a nossa aula! Tchau! Tchau!